Coritiba e CRB duelam nesta quinta-feira, às 19h, no Couto Pereira, pela 13ª rodada da Série B. O time paranaense é o vice-líder, com 24 pontos. Já a equipe alagoana ocupa o quinto lugar, com 20 pontos. Saiba agora as escalações e onde assistir o jogo ao vivo. Provável escalação do Coritiba. Wilson ou Nathanael, Henrique, Luciano Castan e Guilherme Biro, William Farias, Val e Robinho, Vagninho, Igor Paixão e Léo Gamalho. Provável escalação do CRB. Diogo Silva, Reginaldo, Gã, Caetano e Guilherme Romão, Martã, Jean-Patrick e Renan Bressan, Diego Torres, Eric e Alan James ou Nicolas Careca. Transmissão, Sport TV e Premiere FC, com narração de Linhares Jr. e comentários de Maurício Noriega. Legenda Adriana Zanotto